Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta com vocês a mais uma aula do nosso curso de programação UDK. Hoje a gente vai ver algo essencial a nível de desenvolvimento de inteligência artificial para games no UDK, que é a parte de classes, essencial a nível de programação na linguagem C++, no desenvolvimento com UDK e qualquer outra linguagem de topo, que vem utilizar como base o C++. Primeiro a gente vai estar dando um pulinho, olha só, eu quero estar mostrando para vocês, se você for na pasta do UDK, olha só, programas, UDK, e eu vou estar indo aqui onde ele está instalado. Qualquer pasta que tenha código de programação, você vai ver que possui estrutura de classes. Eu estou pegando aleatoriamente uma pasta aqui qualquer, olha, vocês vão observar que tudo é composto de classes. Aqui são declarações de variáveis, temos functions, né, que vocês já aprenderam a trabalhar, olha, mais functions. Esse código aqui tem bastante função, né, vou pegar aqui aleatoriamente um outro código. Olha, o Game Framework. Olha, o Class. Então, aqui tem uma estrutura de classes. Aqui também, olha só, misturado com functions, com structures. Aqui também tem classes, quer dizer, todos os códigos praticamente do UDK são compostos de classes, né. Na prática, galera, só para que vocês entendam, as classes são a essência da inteligência artificial no UDK, né. E o que ocorre? Quando, através das classes, é que há declaração, o composto, né, de, por exemplo, perfil de bot, né, Ou seja, perfil de personagens, né, perfil de veículos, armas, ambientes, efeitos atmosféricos, através do sistema de partículas, toda a parte dinâmica, de física, etc. O UDK, ele é um grande, como eu poderia dizer, a partir da inteligência artificial dele, ele é uma grande teia de códigos que ficam entrelaçados entre si, né. O que significa isso, né, significa o seguinte, que tudo no UDK é composto de classes que uma é da herança da outra. A gente já já vai ver, eu não quero estar confundindo sua cabeça agora, eu só estou passando a ideia de que você entenda que UDK, ele é composto, essencialmente, de classes, a partir de inteligência artificial dele, né, e é claro que no seu código, ele tem structures, tem functions, declaração de variáveis, aquelas estruturas condicionais, enfim, tudo que a gente já viu. Porém, a essência do UDK é classes, e essas classes, elas são interligadas umas às outras. Então, a gente só está aí, enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou abrindo aleatoriamente vários arquivos, para que vocês vejam que todos eles têm classes envolvidos. Então, assim, na prática, hoje a gente vai estar dando aí um boot, né, vai estar dando aí um start, nessa parte que é a essência do UDK, né, e eu peço que vocês tenham toda aí uma atenção focada para isso. Vou estar pegando aqui um código, ok, e está aqui um comentário, né, em relação ao que é o código, que é exemplo de classes. Estou declarando aqui um include, o Iostream, que vocês já têm conhecimento, que é um arquivo de cabeçalho, né, que é responsável pela parte de, isso aqui significa System Input Output, né, ou seja, System de Entrada e Saída, né. De cara, eu tenho que usar o UserNamespace STD, que já é conhecido por nós, que é usado para poder estar trabalhando com structure, com function, né, Então, enfim, com toda a parte que envolve aí, quando você estiver trabalhando com rotinas, né, que é o nome que a gente, na realidade, na prática, lida, é rotinas que vão executar funções com retorno, ou seja, com argumento, ou sem, em argumento, ou sem retorno, que aí, no caso, são funções de procedimentos, ok? Bem, então, você já viu que isso aqui é essencial, né, quando você lida com estruturas de códigos. Olha, de cara, eu tenho aqui uma estrutura, vocês vão achar que as classes são parecidas, a princípio, com as functions e com as structures. De certa forma, são parecidas mesmo, porém, são compostas de uma coisa muito importante, que as outras não possuem, que é herança, polimorfismo, isso é programação orientada ao objeto, herança e polimorfismo, ok? Eu já já vou estar falando disso, primeiro, vou estar entendendo esse código. De cara, eu estou declarando uma estrutura, class é uma palavra reservada, vocês estão vendo que ele está aqui, tipo, meio que em negrito, porque o compilador, que é esse software aqui que a gente está utilizando, né, normalmente, você chama o compilador de um framework, ou seja, é uma estrutura de trabalho, né, o compilador, ele já identifica uma palavra reservada, que pertence nativamente à linguagem, então, isso aqui não é um nome comum, é uma palavra reservada, ok? Então, o compilador já identifica class como palavra reservada, e lá, no UDK não é diferente, lá só não está mostrando de forma sublinhada, porque eu abri no bloco de notas do Windows, então, ele veio como texto puro. Só que o que ocorre, mesmo por UDK, porque UDK tem o seu compilador, né, inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, ó, a gente vai, claro, a gente vai, aí, depois de exercitar a benção e mais e mais, a gente vai começar a trabalhar só no compilador do UDK. Aqui em ferramentas, vocês tem uma palavra chamada Real Front End. Ele já está abrindo. Esse é o compilador padrão do UDK. Nele, eu posso compilar levels que estão atrelados a códigos de programação. Então, quando eu faço qualquer mudança a nível de código de programação, é aqui que eu vou estar compilando e testando, inclusive, já no level, tudo que eu fiz. A gente vai conhecer esse camarada aqui na prática e vai trabalhar com ele mais pra frente. Vou voltando para o nosso código. Eu tenho aqui a palavra reservada Class. Então, aqui é a minha estrutura, a minha classe. E eu dei uma nomenclatura a ela. É um... Na prática, galera, esse programa, ele calcula a área de um retângulo. Ok? O nome da classe se chama retângulo. Comecei a estrutura. Estou declarando aqui duas variáveis do tipo inteiro. E eu tenho uma outra palavra reservada aqui que se chama public. Public, dois pontos, né? O que significa public? Que public significa que eu vou estar publicando ano e deixando com visualização global essas duas variáveis. Tá ok? Eu já já vou estar exemplificando qual é a diferença de uma variável local com uma variável global. Esse código, apesar de pequeno, ele tem muita propriedade, muitos elementos intrínsegos que requerem total atenção. Então, só para que vocês entendam. Aqui significa o seguinte. Que essas variáveis... Que o que eu vou declarar daqui para baixo, essas duas linhas aqui, vai estar publicado e acessível a qualquer área do meu código de programação. não importa se ele vai ter mil linhas, duas mil linhas, dez mil linhas. Eu vou conseguir... A abrangência dessas variáveis não vai estar restrita somente a essa estrutura. Vai estar visualizável e acessível a todo o restante da programação. Ok? É isso que significa. Então, eu estou tornando as variáveis aqui x e y variáveis públicas que estão acessíveis a qualquer área do programa. Perfeito? Então, eu estou publicando aqui. Vai ser uma rotina de execução. Não vai requerer resposta, tipo void. O que? A função... Isso aqui é uma function, né? Atribuindo valores. É uma função de atribuição. Espera aí. Aí você fala... Espera aí. Você está declarando uma função dentro de uma classe? Exatamente. Dentro de uma classe, eu posso ter incluso structures, declaração de variáveis, comandos como for, if, while, ou seja, rotinas aí, laços de estrutura. Posso ter também envolvido funções ou qualquer outra coisa. Ok? Então, dentro de uma classe, posso ter aí toda uma programação completa. Então, estou aqui declarando a minha função. só tipando os argumentos que eu vou receber. Que vão ser do tipo inteiro. Ok? E aí, o que acontece? Eu estou aqui criando uma outra função do tipo inteiro chamado area. Isso significa área. Isso significa área. Realmente, só por uma questão de organização, não deixe espaço entre os parentes, que é uma função, e o nome da mesma. Então, aqui eu tenho uma função chamada área. E, olha só, o que vai acontecer? Ela vai me retornar ela vai me retornar dois argumentos, dois valores. X multiplicado por Y. Então, para não ficar confuso, eu vou repetir o que a gente está fazendo. O que a gente está vendo. Eu tenho aqui uma classe chamada retângulo, declarei duas variáveis que são X e Y e estou tornando essas variáveis públicas através da função de atribuição de valores. Que entende que vai estar recebendo um retorno do tipo inteiro com relação a esses dois argumentos. Ok? E aí, eu estou aqui, olha só, estou aqui com uma outra função do tipo inteiro que vai retornar o valor da área de X multiplicado por Y. e são exatamente esses dois aqui. Perfeito? Aqui terminou minha classe, porém, a execução do programa não. Aí eu continuo trabalhando da seguinte forma. Eu tenho um retângulo. Ok? Eu tenho aqui, eu estou acessando aqui esses dois pontinhos é para estar acessando classes. Eu estou acessando a classe retângulo. Esses dois pontinhos é porque eu estou acessando algo dentro da classe retângulo. Então, isso aqui é o que a gente costuma chamar de o que? Herança. Herança é quando eu atribuo, quando eu pego parte da classe e uso para o meu benefício fora da estrutura dela. Então, isso aqui eu estou pegando, esses dois pontinhos significa que eu estou pegando parte, estou acessando parte do código aqui, retângulo, que é o que? A função atribuindo valores. Então, eu estou acessando agora a função atribuindo valores, que eu sei que são dois argumentos do tipo inteiro. e eu estou, no caso, criando o que? Duas variáveis, né? Eu estou passando esses valores que é a e b, né? Eu estou declarando aqui dois valores, dois argumentos que são a e b. Por quê? Porque a variável, porque a função tem natureza de tipagem de duas variáveis inteiras. Então, eu sei que é tipo inteiro e int é uma palavra reservada. Então, eu estou aqui declarando duas variáveis a e b. Porém, eu estou fazendo com que a atribuição dos valores a e b seja passada para x e y. Olha que interessante. Então, vou repetir aqui, tá? Eu tenho aqui, aqui eu estou, aqui na prática, galera, eu estou fora da classe e eu estou acessando o que tem dentro dela. Como que eu estou acessando? Estou acessando através desses dois pontinhos, eu estou acessando o que? Estou acessando a função, a classe, desculpa, retângulo e a função atribuindo valores. Passando, atribuindo a dois argumentos do tipo inteiro, que são a mesma natureza recebida por atribuição de valores, né? Por atribuindo valores. Passando o valor dessas duas variáveis a e b para x e y. até agora não está fazendo sentido passar essas duas variáveis a e b seus valores para x e y. Porém, vai fazer sentido a partir do programa principal que é o intman que a gente vai ver agora. Ok? Aqui no intman, ó, eu inicializei. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, eu vou criar uma cópia temporária da classe. Ok? Eu vou fazer primeiro uma cópia temporária da classe. E como é que eu vou estar fazendo isso? Vou pegar, vou estar atribuindo toda a estrutura retângulo a variável temporária ret. Ok? Perfeito. Sempre você faz uma cópia de uma estrutura para poder acessar me manipular sem consequências permanentes. ou seja, sem causar algum dano à estrutura. É a estrutura no modo de falar. É uma classe, mas uma classe não deixa de ser uma estrutura. Ok? E aí, estrutura de código. É isso que eu quero dizer. E aí, olha só, na verdade, eu estou atribuindo todo, passando o endereço, né? Estou atribuindo todos os parâmetros de uma forma de acesso da classe retângulo à variável ret. E aí, o que ocorre? aqui eu estou acessando, olha que interessante, através, agora, ret tem todos os parâmetros de forma temporária, mas tem todos os parâmetros da classe retângulo. Então, eu estou acessando a classe retângulo, esse ponto significa que eu estou acessando, que eu vou acessar algo dentro da classe retângulo, que no caso é a função atribuindo valores. Olha que legal, que interessante. aqui eu estou chamando, deixa eu tirar esse espaço, nunca, procura nunca deixar espaço, é uma questão de organização, tá galera? Eu estou agora, ou seja, eu estou acessando a função atribuindo valores, que, por sua vez, pertence, tá aqui, atribuindo valores, pertence à classe retângulo, e eu acesso por causa desse ponto aqui e do ret, que agora recebeu todos os atributos da classe retângulo. Então, estou chamando, estou invocando a função atribuindo valores que pertence à classe retângulo. Então, estou fazendo um acesso aqui, tá, de herança. Por que herança? Porque está herdando, né? Eu estou passando dois valores, dois argumentos, né? Que são do tipo o quê? Inteiros. Ok? Perfeito? Ótimo. E aí, eu vou estar dando uma saída de tela, que é o Cout, é um String, né? Área, né? Área do quê? Do retângulo. Eu não estou colocando a situação, porque o DOS é um sistema operacional que não suporta situação. Se eu colocar, ele vai sair como um caractere especial, ou seja, vai sair estranho. Eu vou colocar só para que vocês vejam, mas, tudo bem. O importante é que isso aqui é só uma cadeia de caracteres, né? Literal, que vai sair em tela. O que importa para nós é o resultado aqui, que é a área do retângulo calculada. Então, e aí, o que eu faço? Estou dando duas cedas em tela. Uma é essa String, né? Que se chama área do retângulo. É como se fosse uma label, né? Ou seja, a label significa rótulo, né? Funciona como se fosse apenas uma legenda. Agora, isso sim, a partirão que nos importa, né? Aí sim, eu estou acessando através do ret, que recebeu todos os atributos, né? Da estrutura, né? Estrutura não, da classe, né? Retângulo. Estou executando a função área, né? Estou executando a função área, que é essa daqui. O que faz essa função área que está dentro também da classe retângulo? Multiplica x por y. 3 multiplicado por 4 é o quê? 12. Então, eu acabei de calcular a área do retângulo. Ok? Só que tem um porém. Aqui tem um return, né? Aqui tem um return. Então, ele vai retornar o quê? É um resultado, vai retornar um valor, que é o quê? 3 multiplicado por 12, quer dizer, desculpa, 3 multiplicado por 4, que dá 12. Vamos ver se funcionou. Vamos compilar. Até aqui não deu nenhum erro. Dani significa pronto. Não deu erro. Só fecha. Vamos estar vendo aqui. Olha só. Acessórios. Pronto de comando. Exercício de 16. Olha só. A área do retângulo, 12. Viu que aqui saiu o arquiteto especial. Né? Então, só comentando com vocês, tá? Ah, mas saiu o resultado exatamente que a gente queria, né? O 12. Vou limpar a tela e vou botar a setinha pra cima e executar de novo. E executar de novo programa e executar de novo programa, que é o executável. é um .xz. Quando a gente compila, a gente tá transformando esse código, galera, no arquivo executável, no .xz. Tanto que se você for no Windows, olha só, aonde está o seu programa. onde está o seu código fonte, ó, exercício 16. Tá aqui, ó, C++, a tipagem. E já é exercício 16, depois que a gente compilou, se você for aqui com o botão direito do mouse, você vai ver que ele tá como o quê? Arquivo executável, que foi o que a gente transformou. Quando você compila, você pega o código fonte, transforma num código, num elemento, num objeto, e esse objeto, por sua vez, é transformado num arquivo executável. Ok? Perfeito? Eu sei que é muita informação pra pouco código e pra tão, e pra, e pra um, um curto espaço de tempo comparado com o que vocês têm visto até agora. Tá? Mas podem ficar tranquilos que, é, a gente vai ver isso com calma. E no próximo exemplo, a gente vai estar dando continuidade.